De presentes, pra gente distribuir pras crianças carentes, aí a gente avisa a criançada É, não sei Não, não, eu vou pensar nisso mesmo e eu vou fazer um negócio bem organizado Não, eu sei, eu vou fazer um negócio bem organizado É isso, é isso, Anésio O papai não é o Anésio Papai não é o Anésio